Bom dia, meus amigos, e aqui vai uma parceria com o Rostinho Veríssimo e o Roberto Carioca. Tudo azul do céu, nessa imensidão, tudo azul do mar, lava o meu coração. Vá nesse corpo, que é meu, por ser meu, e me dá prazer e vontade de amar você, me dá prazer e vontade de amar você. Vim do sonho azul, sonhei em encontrar você. Tão longe fui procurar, trago solidão, vim pro mar refletir, a onda bateu em meus pés. Se trouxe você morena, tá junto de mim, trouxe você morena, tá junto de mim. Tudo azul do céu, nessa imensidão, tudo azul do mar, lava o meu coração. Vá nesse corpo, sou meu, sou meu, e me dá prazer e vontade de amar você. Que me dá prazer e vontade de amar você. Um lindo sonho azul, eu sonhei em encontrar você. Tão longe fui procurar, trago solidão, vim pro mar refletir, a onda bateu em meus pés. Tão longe fui procurar, trago solidão, vim pro mar refletir, a onda bateu em meus pés. Obrigado.